Boa noite, pessoal! Bem-vindos à décima live da Jornada da Vitória. O tempo tá voando. Espero que estejam bem, segurando a ansiedade aí. Sei que tá todo mundo cheio de compromisso, convenção, mas esse assunto é bem importante e eu acho que vocês vão tirar muito proveito dessa live de hoje. Sem mais delongas, quem não puder ficar o tempo inteiro, pode deixar as perguntas aqui no chat, né? Que a aula vai ficar gravada, o Tira Dúvidas, a live. Deixa aqui no chat que eu mesma vou fazendo. Cuidado só com os microfones, tá? Desligado e o Tiago vai fazer uma exposição já mostrando a plataforma de uma maneira mais prática e depois a gente vai abrir pra pergunta, beleza? Então, bem-vindo, Tiago! Muito obrigada pela sua contribuição aqui pra Jornada e por participar da nossa live semanal. Olá, pessoal! Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu quero compartilhar com vocês aqui um pouco do que nós aqui no EPCívico, que é uma iniciativa que a gente trabalha com tecnologias cívicas já há mais de seis anos, anos, onde a gente já atuou aí com mais de 200 organizações sociais e quase mil lideranças políticas nesse período e hoje eu tô aqui pra falar de uma das nossas iniciativas, que é o Voto Legal. O Voto Legal, ele tem um objetivo, quando nós criamos lá em 2016, de tornar campanhas eleitorais mais baratas, né? E é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje, um pouco dessa experiência que nós tivemos, né? E pra que as campanhas eleitorais pudessem custar mais barato, ou que elas tenham um custo mais barato, nós acreditamos que há praticamente três grandes diferentes frentes que é importante de fazer uma plataforma de financiamento coletivo no ambiente digital. E é importante a gente frisar isso, né? A gente tá olhando aqui pro ambiente digital como um processo de inovação, principalmente nesse momento que é tão delicado, complexo, tanto que a gente vive na política quanto pela crise da pandemia, enfim. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui pra vocês é a questão de nós, de nós podemos, assim, vocês terem acesso a pessoas que já passaram por esse processo. Porque o que acontece no ambiente digital é muito necessário ter estratégia e ter um bom plano. não é apenas, não é uma questão só de ferramenta. É muito importante que quando vocês iniciarem uma questão... Alô? Alguém falou? Não, acho que tá tudo certo. Mas uma das questões mais importantes que nós podemos ter nesse momento, que também é muito rápido, né? Um período eleitoral, um momento muito rápido, é ter mentoria. E quando eu falo de mentoria, é ter pessoas que já vivenciaram essa questão de captação. A gente vai ver aqui mais pra frente alguns exemplos muito claros como que um planejamento faz total diferença. A segunda questão que eu acredito que é muito importante é que a ferramenta, ela também seja uma ferramenta do doador, não só do candidato. Uma das coisas que nós aprendemos nesse tempo é que, principalmente nesse contexto eleitoral, é muito importante que os pré-candidatos nesse momento saibam expressar seus projetos políticos, coloquem sua cara ali dentro da plataforma e possam, de certo modo, fazer com que os seus apoiadores possam replicar esse site de financiamento eleitoral para terceiros. Que não dependa só de vocês. E muito mais do que não depender só de vocês para replicar isso no ambiente digital, em rede, é também importante que os doadores saibam por que que você está pedindo dinheiro. Isso é fundamental. Não explicar um motivo, não dar uma razão pelo qual está se arrecadando dinheiro é muito complicado. E o terceiro é gestão. Quando eu falo de gestão, para quem já participou de campanhas eleitorais, sabe que receber uma doação eleitoral, qual é o procedimento padrão? Você tem que receber esse recurso, você tem que fazer um recibo, pegar uma assinatura no papel e no contador e o contador tem que entrar no SPCE, que é a plataforma do TSE para então prestar contas. No digital é muito mais fácil. Primeiro, que os doadores recebem esse recibo eleitoral, podem receber até por e-mail, se eles quiserem. Esse não precisa ter uma assinatura do doador, você não precisa pegar uma assinatura no papel e na caneta. E a outra questão é que o contador, ele recebe uma notificação com um arquivo de importação, que não tem que ficar digitando todos os dados novamente ali para poder estar prestando contas. Então, eu acredito que para ter campanhas mais baratas são esses três itens. Primeiro, ter uma boa mentoria. Segundo, fazer que essa plataforma seja do doador. E terceiro, que tenha uma capacidade de gestão. E também, eu acabei não comentando, mas também de gestão de contatos, de ação. Poder se comunicar, pegar os dados desses doadores digitalmente para estar mandando um SMS, um WhatsApp, um e-mail, enfim, isso é muito importante. E aí, o que eu quero colocar aqui para vocês, que parece que isso é muito complexo em algumas situações. Quero contar para vocês, lá em 2016, quando a gente começou a operar, idealizamos esse projeto junto com o MCCE, o Movimento Contra a Corrupção Eleitoral. 2016, para quem não lembra, a gente teve as Olimpíadas e estávamos no meio de um processo de impeachment. E ainda com os 45 dias de eleição. Tudo muito complicado. Imagina levar um processo novo dentro desse ambiente. Não existia legislação. A todo momento, quando a gente olhava, a gente juntou uma série de organizações sociais para debater especialistas. Nós fizemos consulta ao TSE. Fizemos uma série de ação de como que a gente poderia colocar uma plataforma digital para digitalizar esse processo de doação. E eram inúmeros os desafios. Primeiro, né? Essa falta de digitalização no nosso site, que vocês estão vendo aqui na página. Inclusive, tem algumas matérias que são de 2016. Uma em específico, que são no Jornal Nacional, sobre a dificuldade sobre a realização desse processo. Para vocês terem ideia, em 2016, o voto legal tinha que ceder o software, tinha que orientar o candidato a fazer uma conta com uma operadora de cartão de crédito, com um banco, porque todos os contratos tinham que ser no candidato. Ele tinha que fazer isso durante o período eleitoral. Então, era muito complicado. A outra questão é que existia uma dúvida muito grande sobre fraude no ambiente digital. E para nós, do EPC, porque a gente já trabalha com tecnologia digital, a gente já atua há muito tempo, nada disso fazia muito sentido. Primeiro, porque no ambiente digital você tem a capacidade de gerar muito mais lastros. Uma coisa que você... Hoje, nosso sistema bancário é extremamente eficiente. Então, a gente tem uma série de dispositivos para dar mais segurança nesse processo eleitoral. Então, uma das coisas que a gente acabou aprendendo nesse processo é que o digital, e para quem tiver mais curiosidade em saber como que funciona por dentro a parte de segurança que a gente desenvolveu desde 2016 para cá, a gente tem um site que se chama Blockchain Explorer. O que é isso? Ele é um explorador de blocos, dos recibos eleitorais e traz uma série de evidências técnicas para gerar lastro e confiabilidade nessa plataforma. E aí, só para vocês comentarem, só para vocês saberem, em 2017 teve a reforma eleitoral. Nós apresentamos esses experimentos ao TSE, à Câmara, aos especialistas. Fez parte da reforma eleitoral, tanto que esse projeto foi ganhador junto com o MCCE do Prêmio Inovare, que é o maior prêmio de inovação dentro do direito brasileiro. E tem uma coisa que é muito interessante de contar para vocês. O momento eleitoral, ele traz uma série de desconfianças, principalmente do doador. Então, uma das coisas, imagina vocês como candidato levar uma plataforma digital em que todos os candidatos possam colocar ali quem está doando, quem é o seu projeto político. Então, aqui, por exemplo, a gente tem aqui, e vocês podem encontrar milhares, aqui no nosso site tem uma série de candidatos que estão aqui, todos abertos para vocês poderem navegar. Então, aqui, vocês vão ver que durante esse período a gente já está com mais de 27 partidos, aliás, com 27 partidos, me desculpe, e quase mil candidatos. É só vocês clicarem aqui nas figurinhas e abrirem. E aqui tem, por exemplo, o Dr. Li, um candidato, um pré-candidato pelo Cidadania, que está fazendo arrecadação. Quando eu falo de segurança, um dos pontos que é bem interessante no processo eleitoral, e para quem já participou de campanha sabe disso, que como que você sabe, por exemplo, se o doador não é um taxista. Antes das plataformas digitais, cabia muita responsabilidade às campanhas, ao advogado eleitoral, ao contador. Aqui no digital, agora, é possível fazer uma autodeclaração, que eu sou um doador apto a realizar essa doação. Eu estou assinando um termo de doação aqui. E isso é muito interessante, porque eu quero compartilhar com vocês, o voto legal tem 100% das contas aprovadas. E um dos motivos que eu acredito bastante, primeiro, é esse processo extremamente transparente. Tecnologias que garantam a autenticidade desse processo. E o terceiro ponto, na minha visão, é o contador não ter que digitar tudo na mão, os dados. Porque todos os dados são digitados pelo próprio doador. A gente gera um arquivo de importação para o contador simplesmente ir lá e fazer esse upload lá na plataforma do TSE. E aí, o que eu quero colocar aqui para vocês são algumas funcionalidades que eu acredito que são mais importantes? Primeiro, eu acredito muito na questão de interface. A interface, ela é extremamente importante. O que isso significa? A maneira com que o doador vai acessar o seu site, vai entender o seu site. Nós desenvolvemos um design que a gente já atuou em diversas campanhas, como eu já disse, e que ela funciona em qualquer tela de celular, ou tablet, ou computador. Ele se adequa muito bem. O doador sabe onde doar. A gente já fez diversos testes de usabilidade para isso, de experiência, de como que isso acontece. Então, é um design muito maduro já desse ponto de vista, com tanto de campanha que atuou. E aí, a gente acredita, por esse motivo, que não é nem preciso ter uma maquininha, por exemplo. Porque a maquininha, ela traz desafios também. Por quê? Porque a maquininha, ela... Primeiro que vocês têm que adquirir uma maquininha física, né? A gente agora está no meio... A gente está vivendo uma pandemia. Enfim, tem uma maquininha ali para isso. Segundo, publicar essa doação nos mesmos termos que a vaquinha virtual, digamos assim, né? O crowdfunding aí tem que fazer, ou seja, emitir o recibo eleitoral, provisório, enfim. É tudo mais complicado. Você vai ter que pedir um e-mail, você vai ter que enviar depois. Você vai... Tem sempre um processo manual dentro da maquininha. E eu não entendo, particularmente, por que ter uma maquininha. É muito melhor vocês abrirem o site de vocês. Se vocês querem ter uma maquininha, peguem um celular, um tablet e levam até o local que você quer e falam para as pessoas, ó, façam a doação aqui, eu estou te disponibilizando. Faz um computador, um tablet, enfim. Porque ali você já resolve todas as questões necessárias que você pode precisar e para cumprir a legislação também, né? Outra questão, a gente, hoje dentro do voto legal, a partir do momento que você adquire, em 15 minutos você já pode estar com o seu site rodando. E isso por quê? Porque a plataforma disponibiliza mecanismos de um painel de controle. Ou seja, você pode alterar de maneira geral todos os componentes do site. E aqui eu quero falar de alguns para vocês que eu acredito que é importante. Então, por exemplo, a gente pode estar falando, por exemplo, que dentro do voto legal a gente nem permite ninguém subir um site de arrecadação sem um vídeo. Por quê? Porque o vídeo, ele converte muito. Um candidato que coloca uma fotinha e não diz por que vem e qual que é o seu projeto, as pessoas não vão criar uma empatia ali dentro do virtual. elas precisam ver e precisam sentir qual que é o projeto e por que que elas estão fazendo, estão participando desse processo. Então, ter um vídeo é muito, muito importante. E esse é um dos componentes que a gente acredita que vocês podem trabalhar bastante. O segundo, a meta. A meta é uma questão fundamental. A gente vê um erro muito comum de pré-candidatos que colocam uma meta exorbitante. E aí o que acontece? Nunca bate essa meta. E o que é interessante dentro da campanha? É ter momentos. Ter momentos para celebrar, bater uma meta. Então, por exemplo, colocar metas pequenas, alcançáveis, é uma estratégia muito interessante. Então, ou seja, coloque uma meta que você saiba que vai bater, que vai poder comemorar com todo mundo, vai poder, inclusive, pedir apoio para uma segunda meta novamente. Então, a criação da meta, ela também é um planejamento, mas também é uma estratégia. E pode ser configurada na plataforma por conta própria de vocês a qualquer momento. Então, a plataforma oferece uma maneira de configurar todos esses recursos diretamente, sem problema. Tem uma outra questão que é muito, sempre trazendo para a gente, é o uso do QR Code. Então, a gente tem um QR Code dentro da plataforma aqui, que vocês podem baixar, pode usar, tanto em materiais impressos ou digitais, para divulgar o site de vocês. Bom, outra questão que eu acredito que é bem interessante da gente compartilhar aqui com vocês, é a questão dos sistemas, tanto de antifraude. Então, por exemplo, a gente tem uma série de aprendizados com relação a isso. Então, por exemplo, doações fora do país, de navegadores que não estão identificados, que a gente possa gerar algum tipo de lastro ou algo nesse sentido. E aí, para finalizar, eu queria só retomar com vocês uma última parte, que eu acho que é super importante, que é a compreensão das taxas. Isso é fundamental vocês compreenderem. Primeiro ponto, com a nova legislação do financiamento coletivo, há dois momentos. Você tem o momento de pré-campanha e você tem o momento de campanha. O que significa? Desde 15 de maio, os pré-candidatos já podem estar arrecadando recursos pelas plataformas digitais. Só que esse contrato, ele é feito em nome de CPF do pré-candidato. Ou seja, não pode ser feito no nome do marido, da esposa, do vizinho, do assessor, de ninguém, do amigo, ninguém. Tem que ser no nome do pré-candidato. E por que tem que ser no nome do pré-candidato? Quando vocês vão para a campanha, vão tirar um CNPJ e vão ter acesso a uma conta bancária, a plataforma só pode transferir os recursos se o CPF do pré-candidato bater com o CNPJ. Por quê? Porque os recursos são intransferíveis. Então, se vocês, por acaso, vierem a desistir da candidatura, a plataforma é obrigada, pela lei, a devolver todos os recursos doados. Então, a gente tem que ir doador para o doador e devolver todos esses recursos. Então, aqui é uma primeira questão. A diferença de pré-campanha e de campanha. E tomem cuidado, tem que ser sempre no CPF do pré-candidato mesmo que vai disputar a eleição. Segunda questão, taxas. O que significam as taxas? Hoje, o voto legal, ela cobra uma taxa, por exemplo, de 5,5% no cartão de crédito e 3,5% mais R$2,99 por boleto pago. O que significa essa taxa? Ela é a operadora de cartão de crédito, ela é o sistema de antifraude, ela é o imposto que a plataforma paga por essa intermediação. Então, todas essas taxas, elas estão em uma única. Então, tem essa taxa de 5,5% por doação. Quando o contador faz a importação das doações, dos recibos eleitorais para o SPCE, todas as taxas também vão nesse arquivo de importação. Então, quando você diz lá que vai receber, por exemplo, R$20,00 de uma doação, vai vir o valor que foi doado e vai aparecer já como custo de campanha as taxas. E aí, por último, a gente tem a questão que é o licenciamento. Esse aqui é um preço que hoje a gente opera dentro do voto legal, que é R$396,00 de licença na pré-campanha mais R$99,00 na campanha. Então, com esses dois valores para cada um dos momentos. Se operar só na campanha, é R$495,00, é um valor maior. Bom, só para recapitular então aqui para vocês de maneira geral, o voto legal é uma plataforma que já atuou, já é a terceira campanha que está atuando. A gente já está homologado, é homologado pelo TSE. A gente tem 100% das contas aprovadas. Eu acredito que é uma maneira de vocês ter uma transparência muito maior do processo que vocês estão construindo esse ano, de apresentar, de colocar à disposição ali para todos. Inclusive na campanha, quem quiser disponibilizar também de maneira opcional as doações recebidas fora da plataforma, é uma opção dentro do site atual. E a gente está aqui hoje numa parceria muito interessante, que a gente quer divulgar para vocês aqui, colocar primeiramente um bônus. A gente acredita muito no processo, como eu disse, de mentoria. Então, muito mais do que a plataforma, a gente quer deixar aqui disponível para os alunos. Assim que vocês, caso vocês queiram adquirir o voto legal, vocês vão ter um processo exclusivo de mentoria. Então, uma pessoa da nossa equipe vai entrar em contato e vai ter uma sessão com vocês para compartilhar um pouco mais e ajudar a montar esse primeiro planejamento. E o segundo, que eu vou colocar um endereço aqui, que só vai estar valendo hoje, que é um voucher de desconto, que vai estar pelo valor de R$ 299,00 a da pré-campanha. E aí, pessoal, acho que é assim, a gente tem uma experiência super interessante. Eu quero usar o tempo também para ouvir vocês. O meu objetivo aqui foi passar de maneira bem geral todas as funcionalidades. E eu fico à disposição, Patrícia, das perguntas. Não está aberto o seu microfone, Patrícia. Voltei. Obrigada, Tiago. Gente, eu vou começar aqui com as perguntas, tá? E as que eu... Bom, tem dia que vocês estão tímidos, né? Aí eu tenho umas separadas aqui, tá? Carlão ainda está aí? Eu acho que ele já saiu. Ele pergunta, desde o começo, Tiago, você abordou, né? Qual que é a vantagem de ir pela plataforma e não pela maquininha. Ele pergunta como funciona a questão das maquininhas de cartão com as vaquinhas. Então, a maquininha, ela é uma maneira também de processar uma doação. A grande questão é que a maquininha, ela está, uma vez associada a uma plataforma de financiamento coletivo, ela tem que obedecer algumas regras. Por exemplo, o recibo, uma vez que é processado na maquininha, em tempo real, você tem que estar com essa informação no seu site. O que é uma dificuldade em muitos casos. A segunda questão é que uma maquininha tem uma dificuldade muito grande para pegar uma série de dados. Então, por exemplo, o voto legal manda um recibo eleitoral provisório agora na pré-campanha. Depois manda um novo recibo, que é o eleitoral, na campanha com o CNPJ. E no momento do imposto de renda, o voto legal também faz esse envio. Então, assim, é possível? É possível, mas a gente não vê por que adquirir um equipamento adicional, ter um custo adicional para isso, pode ser feito em qualquer dispositivo móvel. Então, acaba virando um custo, não justifica muito para nós ter uma maquininha para ser franco. É, até porque a plataforma, além da segurança, da facilidade dos dados, se faz tudo pela plataforma, facilita a gestão disso, como você ressaltou na apresentação. O Carlão aqui deixou outra pergunta. Observando a página de vocês, teria um custo para a pré-campanha e outro da campanha de transferências? Observando a página de vocês, teria um custo para a pré-campanha e outro na campanha. E as transferências somente não serão cobradas taxas se os valores forem superiores a R$ 300,00. Como ficam os valores inferiores? Então, na realidade, assim, é o valor acumulado, né? Então, se você recebeu várias doações na semana, por exemplo, tem que bater os R$ 300,00 para fazer essa transferência. É um valor baixo, assim, até perto do que tem por aí no mercado, né? Tem plataformas que exigem um valor muito maior. Então, acho que só para não ficar claro, não é o valor de uma doação só, é do acúmulo de doações, tá? Então, no mínimo, ter R$ 300,00 para poder fazer essa transferência. Tá, ok. Marília Porto, tá aí? Oi, Marília, tô vendo. Você quer fazer a sua pergunta ou o que eu faço para o Thiago? Eu? Marília, eu não tenho agilidade para mexer e nem tempo para aprender a mexer com o site. Minha sobrinha que vai mexer, ela pode? Pode, pode sim, sem problema. Só toma cuidado com o CPF, tá? De colocar o CPF, inclusive na plataforma, ter uma maneira de colocar o nome de um responsável. Por exemplo, no caso, pode ser tua sobrinha. O Ney, o Ney, o Ney tá aí? Quer falar? Eu estou sim. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Você pode dar sua sugestão, Ney? Posso, posso sim. Não é uma pergunta, mas uma sugestão, que eu vi que o link, ele só funciona até hoje, né? Então, hoje já 8h05 da noite, é só a sugestão que a gente tivesse esse link pelo menos até amanhã, porque a maioria dessas decisões, inclusive de valores e tal, a gente costuma, não sei com todos os demais, mas a gente costuma tomar no grupo, em time, a gente tem uma equipe de trabalho, e tomar ela sozinho, né? Às vezes é meio complicado, assim. Então, se a gente conseguisse até amanhã, a gente já tem tempo de apresentar, chegar para o time, olha, conheci a plataforma, ela é assim, laçado, mostrar o seu... Inclusive, eu estou aqui com vocês e online já com o meu time, a gente tem uma reunião daqui a pouco, eu marquei ela, inclusive, depois dessa, para a gente poder conversar sobre um monte de coisa. E já estou mandando para algumas pessoas que decidem, mas eu não sei como que vai ser esse processo decisório. Então, se a gente tivesse, pelo menos, até amanhã, eu acho que seria interessante, talvez até vocês tivessem mais pessoas, mais pessoas, que eu captasse mais pessoas aqui no grupo. Tá bom, perfeito. E a gente tem também uma questão de limitação dessa questão da nossa mentoria, que além do valor, tem essa questão da mentoria que a gente quer realizar de maneira individual. Mas perfeito. É bom, Tiago, que também tem alguns que não puderam ficar até o final, a gente começou essa semana de convenção, e aí eu também vou passar para os monitores. Para os monitores, tá? Gente, vocês estão tímidos hoje, mas perguntas ou eu posso fazer? Algumas que eu acho que vão surgir daqui a pouco. Vou começar a fazer que vai começar a surgir daqui a pouco. Tiago, quando você fala nessa assinatura, o candidato, ele tem uma página especial para ele, como se fosse uma página do blog, que ele faz a gestão. Como é que é essa interface? Deixa eu compartilhar minha tela novamente aqui. Assim que ele adquire, ele vai escolher qual é o endereço dele no Voto Legal. Então, não precisa se preocupar com o servidor, não precisa se preocupar com nada disso. Vai ter um endereço que é votolegal.com.br e aí vai abrir aqui um nome que escolheu. Pela interface configura tudo, completamente tudo. Então, meta, os textos, estão aqui os projetos prioritários. Então, é tudo muito simples. Então, essa página é criada logo depois da licença. E aí está incluso tudo. Não tem mais custo, não tem que adquirir mais nada. Enfim, está tudo incluso. Os e-mails que são enviados de transacionais, que a gente chama, que são dos recibos. Mas fica tudo online mesmo. E aí o candidato só customiza, né? Ele só customiza. Então, aqui, por exemplo, ele pode customizar algumas cores para customizar. Esse aqui está azul. Esse aqui está um vermelho e laranja. Tem algumas outras cores aqui para usar. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. E na sua aula, você falou muito sobre ter um material de apresentação das propostas, de contar uma história. Que dica mais você poderia dar sobre a produção desse conteúdo? Algum case legal que você já viu? De como contar essa história? Eu acho assim, né? Tem uma questão, por exemplo, até um pouco interessante essa pergunta. Porque, assim, é muito bacana também fazer uma reflexão de quem são seus doadores. Nem sempre são as mesmas pessoas. Ou, digamos, é um subgrupo dos seus eleitores. Então, isso significa, de maneira geral, e é uma das coisas que a gente passa um pouco na mentoria. Para você fazer a sua primeira meta, com quem que você primeiro vai precisar falar? Então, assim, quem são os doadores, de fato? Então, é traçar primeiro qual que é o perfil do doador. Tem muito candidato, por exemplo, pré-candidato, que não está expondo em todos os lugares a sua campanha de financiamento coletivo. Ele está expondo em grupos de WhatsApp, em grupos mais fechados, por uma questão dele. Tem outros que já estão fazendo isso de maneira mais aberta para todo mundo. como tem outros que estão se preparando agora, estão fazendo todo o setup para chegar lá no dia 27 de setembro e estar com a plataforma pronta. E isso, essa decisão do conteúdo, ela influencia muito isso. Então, por exemplo, com quem você está falando, para quem você está explicando esse conteúdo? E uma das coisas que a gente vê, assim, que dá muito mais resultado, são, de fato, quem consegue ter propósitos, causas, projetos políticos mais claros para as pessoas. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui uma média atual, que a gente tem um relatório. 20% das doações na plataforma, atualmente, são feitas por pessoas que não são da mesma cidade do candidato. Se você parar para pensar nisso, inclusive, dentro do site do voto legal, a gente tem pessoas que entram no site do voto legal, olham todos os nossos candidatos e, de vez em quando, aparecem umas doações clicadas ali. E esse é um relato até recorrente, às vezes. Então, assim, às vezes a gente vê que tem diversos casos já históricos no financiamento coletivo que o público nem sempre é... nem é o eleitor também. E isso porque ele está em outra cidade. Então, quando você vai falar, tipo, de uma pauta, por exemplo, de educação, de saúde, pautas que muitas pessoas, de maneira geral, ao redor do Brasil também vão apoiar, vão estar querendo perto, a gente vê esse fenômeno de pessoas doando de outras cidades. E é uma coisa interessantíssima de parar para pensar sobre isso também. Então, montar o material depende muito de cada um, depende da sua proposta e eu acho que depende um pouco do público que você quer falar, do que você quer conversar, né? É isso aí. Tem que fazer o trabalho de base lá na estratégia, né? Tentar desdobrar o que você tem de definido na sua estratégia para contar essa história também na plataforma de arrecadação de recursos. Alguém mais? Perguntas? Ney, pode falar. A minha dúvida é quando você falou em vídeo, Tiago, eu estou aqui viajando lá na plataforma, eu tive uma dúvida se esse vídeo, eu entro com um vídeo que é um vídeo definitivo, que vai ficar até o final da campanha ou da pré-campanha, ou esse vídeo ali eu posso dar upload em outros vídeos, ele pode ser mudado, ele é mutável durante o processo. Por exemplo, fiz um vídeo hoje, aí, sei lá, semana que vem surge uma ideia de um super movimento que está acontecendo na cidade, ele pode ser relevante para gerar engajamento da plataforma. Eu posso ir trocando esse vídeo ou ele é definitivo ali? Não, e é uma excelente pergunta tua. Pode sim ser alterado a hora que você quiser, você pode alterar qualquer conteúdo, inclusive a meta, vídeos, projetos, todo o conteúdo você pode alterar. A única coisa que você não pode alterar é quem são os doadores que aparecem no site pela legislação eleitoral. O resto, você pode mudar tudo. Mas você colocou um assunto que é muito interessante. Quando se começa agora, um pouco antes, esse momento da pré-campanha, ele é muito valioso, porque ele ajuda, inclusive, a validar esse tipo de conteúdo e de proposta. então você pode numa semana estar apresentando uma parte das suas pautas, dando mais ênfase nelas, na outra semana um pouco mais em outras e tornar isso dinâmico como o digital é. Então, eu gosto muito de quem consegue fazer essas atualizações constantes porque elas dão resultado mesmo. Alguém mais? Pessoal? Marília, foi só uma observação aqui ou uma pergunta? Eu não entendi. É sobre a gestão da página? Eu vou colocar aqui da mão. É, eu perguntei sobre a questão de a gerência da página deles, né? No caso, a gente vai só pegando as doações. A pessoa vai doando e colocando lá. Então, Marília, é... Doutor Rodrigo, Tiago. Oi. A página é que faz a gerência do que vai sendo doado, no caso. Isso. Toda a parte de processamento de doação, envio de recibos, tudo com relação à plataforma, nesse sentido, é de responsabilidade de voto legal. Então, assim, a gente que está realizando isso. Então, por exemplo, servidor, enfim, toda essa questão técnica. A tua responsabilidade é alimentar com o conteúdo, né? E com os dados da campanha. Então, por exemplo, colocar o CNPJ de campanha, colocar o vídeo, colocar a meta, tudo isso é responsabilidade tua. O que nós queremos fazer aqui, nessa parceria, é realizar uma mentoria para ajudar, inclusive, geralmente, nesse processo de mentoria, vocês já podem sair com o site no ar, porque é muito simples mesmo. É bem tranquilo. Gente, alguém mais? Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo aí? Sim. Boa noite aí a todos. Aqui é Mark Wilson Teixeirinha, de Itaguna, Bahia. Sou pré-candidato em cidadania, pré-candidato a vereador. Eu queria saber o seguinte, por favor, Thiago. Eu estou vendo aí que existe um certo custo já de entrada para adquirir a plataforma e a mentoria, correto? Isso. Agora, que são empresas que já estão lá, cadastradas, oficializadas, perante ao TSE. Eu queria saber o seguinte, se é obrigatório por lei ter essas empresas para o financiamento de campanha. Por exemplo, eu não sei lidar com, digamos o seguinte, com pedir dinheiro, doação, etc. Eu não sei, nunca sei sobre lidar com isso. Então, eu vejo o seguinte, alguns parentes mais próximos, lógico que vai ter que ter esse negócio, não é? mas, de repente, eu mesmo, só eu, investir no limite do teto, que vai ser estipulado hoje, não sei nem se ainda foi, eu colocar na minha campanha, eu mesmo, meu dinheiro legalmente, direitinho e tal, na minha conta, sem ter que estar atrelado a alguma empresa, financiamento coletivo de campanha. bom, não, você não é obrigado a ter nenhuma plataforma de financiamento coletivo, então, assim, é opcional. Eu posso colocar na minha conta, né? Diretamente na minha conta, da campanha, quando for da campanha. É, assim, se você mesmo vai ser o doador, você não precisa ter uma plataforma de financiamento coletivo, não vai valer a pena você ter um dispositivo como esse, aí não compensa mesmo. é porque eu estava observando o seguinte, no meu caso, seria interessante o lance da mentoria, é mais da mentoria do que da própria, o lado da doação, entendeu? Porque você falou aí da plataforma, que já vem dizendo, né, os detalhes, os passos e tal, fica bem mais fácil, como se fosse um manual, né, para a gente acompanhar e já estar de uma forma legal, já ter de uma forma mastigada para a gente colocar na praça de contas. Isso, é. Hoje a gente tem um processo de mentoria, como que ele funciona? Assim que é adquirido a licença, alguém da nossa equipe já entra em contato, passa um WhatsApp para vocês, a gente marca um horário, é feito via Google Meet ou qualquer plataforma, enfim, junto, e é uma mentoria que a gente explica a plataforma e já vai colocando no ar e já vai compartilhando as experiências para vocês terem já, assim, a gente orienta bem nesse sentido, né, para ter um planejamento, um plano, sair dali, ó, ah, eu quero mandar aqui por WhatsApp para alguém fazer a doação, aqui por um parente, por exemplo, né, mas eu acho que é muito importante de você avaliar, se você, por exemplo, for o único doador, uma plataforma de financiamento coletivo não faz sentido, você vai pagar taxas à toa, aí não vai fazer sentido. Agora, se você quiser, você vai contar com alguns outros doadores e quer dar uma facilidade para eles realizar o processo todo digital, aí também, e aí vai um pouco, né, do teu olhar aí o que vai fazer mais sentido mesmo, né? Só mais uma coisa, por favor, eu vi o, boa noite a todos aí, o Neymorão, né, faz uma coisa interessante, complementando você e o Neymorão, eu não entendi direito o porquê fecha a plataforma hoje à noite, se, por exemplo, eu estava fazendo esse planejamento, como você mesmo colocou, né, eu mesmo estou fazendo o meu planejamento de fazer os contudos para no dia 27 eu jogar, entendeu? Todo o meu planejamento é para este mês preparar tudo para quando chegar no dia 27 já estar tudo cronograma, assim, dia 27 eu faço isso, daqui a uma semana, mais uma semana eu faço isso, papapapá, tudo planejado, entendeu? Aí eu não entendi o porquê que eu estava até pensando, eu posso até, de repente, procurar uma plataforma dessa de financiamento coletivo, mas para ver, até mesmo durante a campanha, porque eu posso precisar, quem sabe, alavanca de uma forma que precise, né, alguém vai lá e consiga me ajudar. Então, eu não entendi porquê fecha logo agora e não deixa até o final. É, só, eu acho que foi uma confusão, na verdade, o que está valendo hoje é esse código promocional que o Thiago colocou. É porque eu cheguei atrasado, desculpei, não estava conseguindo entrar. É isso, é tipo assim, a plataforma vai estar tudo aberto. Sim, sim, e assim, Thiago, você quer esclarecer algum ponto? Não, é isso, né, a plataforma já está executando desde 15 de maio, a gente já está com uma série de pré-candidatos, é só entrar no nosso site, já tem uma lista deles lá que já estão captando. quero aproveitar para dizer que assim, é uma dúvida comum, assim que eu adquiro a plataforma, sou obrigado a colocar no ar? Não, tem diversos que estão agora fazendo o processo de mentoria e planejamento para colocar só na campanha no ar e essa URL que eu passei, ela é um bônus aqui para vocês de desconto que está no site, então assim, é um valor quase 40% de desconto no valor que está no site nessa URL que está aqui que eu passei, que está só para vocês aqui. Ah, certo, ok, só o desconto, então vai estar trabalhando normalmente até a campanha. Sim, sim. Muito obrigado. E a outra coisa que eu acho que pode notificar, claro, que uma coisa é você ter uma plataforma de financiamento coletivo. Outra coisa é a questão da prestação de contas, só vai precisar ter uma plataforma de financiamento coletivo se você realmente tiver que arrecadar recursos por ali, para facilitar a sua vida, inclusive, nas prestações de contas. Pergunta interessante. Acho que é a minha, será? Eu sou a Ingrid, é que é do meu projeto. Tá, pode falar, Ingrid, boa noite. Boa noite, desculpem, eu não, parece que eu estou no quarto meio escuro, vocês não vão me ver direito. Eu sou pré-candidata à vereadora aqui no meu município Rio Grande, Rio Grande do Sul pelo Cidadania. Eu fiquei bem interessada, assim, achei bem interessante essa plataforma e eu queria saber o seguinte, como que depois eu repasso para o meu contador essas atividades? Vamos dizer que eu contrato, né, o voto legal na plataforma, vocês fazem todos os trâmites e aí depois, como que o meu contador vai realizar essa prestação de conta? Essa é a minha pergunta. Bom, é uma boa pergunta e é uma pergunta bem recorrente, viu, essa tua. E tem uma, eu vou aproveitar para falar uma questão da lei eleitoral sobre uma obrigação, né, que todos os candidatos têm. Quando vocês abrem a conta de campanha, qualquer movimentação que ocorre dentro da conta de campanha tem até 72 horas para ser prestado contas, né, ou seja, o contador, ele caiu um dinheiro na conta, vocês têm que correr, o contador tem que estar ligado para não deixar passar 72 horas. Bom, dito isso, o que acontece com a plataforma? Toda doação que é recebida, vocês vão recebendo, recebendo, recebendo. E aí, a gente, por exemplo, vai chegar na quarta-feira, a gente vai ver tanto o valor que vocês têm disponível na plataforma, aí a gente vai fazer uma transferência bancária para a conta de vocês. Quando caiu o dinheiro lá na conta de vocês, vocês são obrigados a prestarem contas desse valor. Mas, quando você recebe via plataforma digital, ter uma facilidade para o contador, porque ele vai pegar um arquivo que a gente vai mandar por e-mail ou vai estar lá no painel de controle que chama arquivos para importação do TSE e é só ele fazer um upload desse arquivo, está feito, está tudo feito. Se não for por doação digital, o contador tem que preencher uma ficha com nome, endereço, todos os dados, pegar a assinatura, preencher tudo isso e declarar doação por doação. é muito mais demorado. Então, com a plataforma digital, é muito mais eficiente a prestação de contas pelo contador. E a gente vai mandando esses alertas por e-mail e tem na plataforma também. Eu respondi? Se tiver alguma dúvida, abre o microfone aí, por favor. Sim, sim. Muito obrigado, Tiago. Me contemplou, sim. Achei muito interessante mesmo. Muito obrigado. Boa noite. Você é do Rio Grande do Sul? É isso? Isso. Rio Grande, o município é Rio Grande e o estado é Rio Grande do Sul. Ah, tá. Eu tenho família em Parobé. Ah, não conheço. Aqui é próximo de Pelotas. Ah, tá bom. 50 quilômetros de Pelotas. Legal. Gente, mais alguma pergunta? A gente está chegando no final da nossa live. Eu vou, então, Tiago, para a gente finalizar assim, o que você diria para quem desconhece a plataforma, ainda tem medo, ou alguém, ou as pessoas que ainda desconfiam da eficiência dessa maneira de arrecadação e gestão de recursos? Eu acho assim, o primeiro ponto é que é um processo inovador. E por que que é inovador? Não é só porque o ambiente é o digital. Fazer uma captação de recursos para a campanha eleitoral, ela é complicada, ela não é fácil, ainda mais no momento que a gente vive. quando a gente fala de dinheiro e política nunca é bem-vindo também. E eu acho que colocar uma plataforma digital para se expor, dizer por que que vocês precisam desse recurso e por que que ele é importante, listar quem são os doadores que estão ali, é um processo muito transparente que, no meu ver, traz uma confiança para esse processo e para os doadores muito maior. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo que eu acredito que também é muito interessante, muito mais do que o processo de inovação, é a questão da gestão mesmo. É muito mais fácil prestar contas no digital porque o recibo é digital, para o contador ele está recebendo um arquivo de importação lá muito mais simples, muito mais fácil. E o terceiro é que a gente está cada vez mais digital, você se colocar no ambiente digital também para isso não deixa ser uma forma de se mobilizar, das pessoas conhecerem. Tem muitas pessoas que talvez vão conhecer vocês num site de financiamento coletivo. Não é só por isso, é claro, é óbvio, mas as pessoas podem colocar. E uma coisa que é muito interessante que a gente vem vendo aqui no Voto Legal é muito mais do que dinheiro é o número de doadores. Então, assim, a gente vê que quem foca em ter o maior número de doadores, doadores de 20 reais, né? Porque quem doa 20 reais para a tua campanha acredita muito em você e vai estar falando em todos os cantos de você. Então, eu vejo que assim, ter uma estratégia focada em número de doadores, ela traz um efeito de mobilização, traz de vínculo muito forte. Então, eu vejo que diferente das campanhas de vaquinha que são focadas numa meta financeira, eu acho que focar no número de doadores dentro da política tem um efeito muito interessante. E aí, por último, eu vou fazer um desafio para vocês. Provavelmente, se vocês forem na cidade que vocês estão concorrendo, buscarem o candidato que teve o maior número de doadores, de doadores, número de pessoas diferentes, provavelmente essa pessoa foi eleita. Esse é um dado que a gente já tem de diversas pesquisas que saíram. E por isso que eu enfatizo, na campanha, aí na política, trazer o doador de 20, 30, 40 reais, apesar que a média na plataforma é de 120 reais. a média de doação. Mas eu vejo isso como um processo novo de participação da campanha, da construção. Então, enfim, eu sou entusiasta desse tipo de novidade. Dentro do site do Voto Legal e no YouTube tem diversas apresentações nossas sobre o assunto e eu fico totalmente à disposição. Quem quiser enviar um e-mail ou um WhatsApp para a gente, é só entrar lá no site do votolegal.com.br, vai ter um ícone lá, tem um WhatsApp, tem um canal no Telegram que a gente compartilha muita informação, estatística, a gente dá alguns exemplos e as últimas duas semanas o número de doação começou a aumentar muito. É incrível. Agora está começando a aumentar e as pessoas estão entrando de fato na campanha aí mesmo. Mas é isso, eu fico à disposição de vocês. Tá bom? Tá bom, Tiago. Obrigada. Vou só destacar uma coisa que eu revisei a aula do Tiago, já vi vários conteúdos sobre vaquinha virtual, mas nunca com esse enfoque, me chamou a atenção e eu vou compartilhar com vocês. É um instrumento muito mais de arrecadação de recursos, mas de você conseguir até credibilidade e apoiadores, como o Tiago falou da questão da meta de doadores, né? Porque se as pessoas vêm que tem pessoas que apostam em você e são aquelas pessoas que vão te defender e levar sua mensagem para outras pessoas e isso está publicizado numa plataforma, é mais uma ferramenta de comunicação. médio e interação com os apoiadores. Não sei se falei alguma coisa errada, Tiago, você me corrija, mas é que me chamou a atenção essa... É, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Eu concordo com você. Os relatos, a gente teve algumas campanhas muito interessantes, a gente teve campanhas com mais de 700 doadores, a gente teve campanhas com mais de 400 mil reais arrecadados, a gente teve de todos os tipos, de valor financeiro e número de doação, mas é quase unanimidade, todo mundo quer ter um doador, quer que você seja um doador e isso pode ser usado de diversas maneiras, você pode começar a mandar WhatsApp, a equipe pode começar a entrar em contato via telefone, pode tornar eles como multiplicador, a gente vê diversas dinâmicas ocorrendo nesse sentido, então, eu acho que faz muito sentido principalmente para quem está querendo e busca baratear o custo de campanha. Alguém estava falando alguma coisa? Quer complementar? Eu, Patrícia e Ingrid, queria... Me veio uma pergunta agora. Ô, Thiago, no caso eu fiquei em dúvida. Digamos que eu contrate o serviço, eu faço o pagamento desse investimento direto para vocês ou ele vai ser descontado também dessa da minha campanha? Eu presto conta. A pré-campanha é um custo da pessoa física, então, esse custo de licença agora, inclusive na legislação eleitoral no financiamento coletivo, isso também, de certo modo, ali é contemplado. O que que você leva de taxa na realidade para a sua campanha? Agora, na pré-campanha, se alguém te doar 20 reais, a gente manda um recibo provisório, então, ele é um recibo provisório que está ali. Quando você tira o CNPJ de campanha, você vai assinar um contrato conosco com o seu CNPJ de campanha, aí, quando tiver esse contrato, a gente manda o recibo eleitoral de fato, a gente converte esse provisório para o recibo eleitoral. E aí, você vai estar no arquivo de importação, então, o arquivo de importação lá para o SPCE já vai estar contemplando tudo isso, todas as taxas, etc, então, você não precisa se preocupar com relação a isso. Mas, assim, eu sempre recomendo, e a gente sempre fala, aqui a gente vê muita campanha, mas a gente não é contador nem advogado, então, a gente sempre faz recomendação para os contadores, advogados da campanha, a gente está super à disposição para tirar dúvidas, mas é muito importante estar com esse alinhamento bem próximo com eles, que, afinal, eles vão ser responsáveis por esse processo. Gente, acho que é isso, né? Alguma coisa mais? Acho que foi, Tiago. Eu quero agradecer a participação de todo mundo, eu sei que está cada vez mais difícil, mas que vocês tenham em mente que, às vezes, uma horinha, duas que a gente tira na semana para planejar, se organizar, compartilhar, tirar uma dúvida, vai ajudar lá na frente. Eu acho que está todo mundo aí com o relógio setado para o dia 27, né? Mas até lá tem um trabalho aí para fazer e se eu posso dar um conselho, se organizem agora, tá? Agradecer ao Tiago, lembrar que, caso de dúvida, a plataforma está lá, tem um monte de contato, um monte de case, dá para pesquisar, o Tiago se colocou à disposição, a gente também está aqui à disposição. E, no mais, é isso, agradecer muito, agradecer ao Tiago, agradecer ao Austin, a gente teve um probleminha hoje, não conseguiu subir no Facebook, mas assim que a gente resolver, a gente vai subir. Vou fazer também um resuminho aqui da nossa live com os principais pontos do Tiago e colocar o link também para a plataforma deles lá na nossa página do Facebook. Tá bom? É isso, gente, boa noite. Tiago, uma palavra final? Não, é isso, um bom ano para todo mundo, muita saúde, se cuidem, e estamos à disposição aqui no Voto Legal. Tá bom, ó, então, uma palma de palmas e até a próxima que a gente vai estar preparando uma surpresa para vocês, tá? Então, tá bom. Tchau, obrigada, Tiago. Tchau, tchau. 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 Tchau.